Fala aí, irmão, tá querendo comprar algum carro, hein? Não, tô me servando aqui. Pode crer, mano. Tá esses quatro aí, velho. Se quiser comprar, preço tá top, hein, mano. Cara, eu tô vendendo esses carros tudo aqui, mano. Pra eu poder fazer um negócio aí, hoje ou amanhã. Não sei, mano, tem que vender tudo. Ah, Mustang. Mustang. O Mustang ali, mano. E tal, cara. Dá pra gente negociar aí, tá ligado? Eu tô querendo um pau aí nele, velho. Tá fotonado? Fotonado, velho. Tá com tudo o carro aí, mano. Tá no grau. É só sair e usar, tio. Motorzão blindado aí, ó. Já tá no esquema. Não tem como sair do capô. Tá ligado? Toma essa barra de ferro aí pro bicho que ele é meio nervoso, tá ligado? É meio nervoso. Aí é contigo aí, mano. Tá no preço bom, velho. Entendi. Não tem uma base média, não? Que que é? Uma base aí. Como assim base, mano? Gostou o preço? Então, pô. Falei um milhão, mano. Ah, um milhão? É, mano. Dá pra negociar aí, mano. Mas acho que um milhão é o correto nesse carro aí, mano. Tá fotonado, velho. Tá no estilo aí, mano. Vai deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Ontem foi foda, mano. Olá, senhores. Vai pegar esse carro aí, mano? Pô. Olá. Demorou. E aí? Tranquilo, irmão? Só um segundo de passar pra chave pro cara aqui, velho. Passar pro cara aqui, né, mano. O cara conseguiu. Vai pegar aí, ó. Vai pegar isso. Como é que vai ser aí o pagamento? Tem que ser Paypal, né? O bagulho tá fechado. É, melhor Paypal, mano. Transferir aí pra conta 24 aí, mano. Transferir aí. Vai, caralho. Um milhão, mano. Conseguiu vender o carro por um milhão, tio. Caralho, de cara já, mano. Mustangão já vai embora, velho. Vai logo, eu sou trouxa do caralho, velho. Convém. Passa esse dinheiro logo, mano. Tem um probleminha aqui no celular. Não tô conseguindo digitar. Ok, ok. Ok, ok. Rapaziada. Conseguiu vender essa máquina ainda não? Shortinho. Caralho, ele tá vendendo esse carro verde aí, mano. É o leilão, o leilão. Escada foi no leilão. Leilão, o leilão. Bora, bora, bora. Já tem quase uma semana que ele tá querendo 100 mil desse carro aí, não é não? Não, 100 mil é o lance mínimo, mano. Mas é leilão que ainda mais leva. Pô, de crema. 100 mil lance mínimo, isso aí é foda, mano. Pra ajudar o cara do início, pô. Pô, de crema, de crema. Ah, tiozão, passa lá na cana. Não, não tem como tu mandar a proposta não pelo Paypal? Eu não tô conseguindo digitar no meu celular. Porra, ficar com esse dinheiro na mão aqui é tenso, hein, mano. É, eu acho que você não tá conseguindo, mano. Não tô conseguindo aqui, não tô conseguindo digitar no bagulho aqui. Deposenta pra mim que eu mando. Aham, vai nessa. Eu te passo aqui, então, calma aí. É isso aí, mano. Eu posso achar pro cara aqui. Porra. Aí, aí, brade. Aí, caralho. Aí. Aí, caralho, certinho, mano. Belo carro aí, mano. Deixa eu destrancar pra você e baixar o carro pro galho. Aí sim, mano. O cara comprou um mustangão aí, tio. Pronto, já foi embora. Aí, mano. Destrancadinho, pode guardar e fazer o seu. Caralho, valeu, Mustang. Usei pouco, mas o bichinho é nervoso, hein, mano. É bom, é bom. Deixa eu nervoso isso aí, velho. Não vou vender os outros lá, não. Cê é louco? Só esses aqui, velho. Pronto. Principal, mais caro já... O mais caro já foi, mano. Deixa eu ver aqui. Eu tô com um milhão, velho, na mão, velho. Tipo assim, no cheque, né, mano. Então, vou ter que depositar esse cheque depois, velho. Eu não vou sair daqui nem ferrando, tio. Agora, tem essa moto pra vender. E mais esses três, dois carros, velho. Vamos ver aqui se eu consigo vender agora, mano. Foi fácil, hein. Preciso vender isso aqui pra eu poder fazer meu plano lá, velho. Então, um milhão já tem já que estar garantido, velho. Vou dar um cortezinho aqui e já volto. Fala aí, fala aí. Tudo que tá vendendo esses carros aí? É, os três aí, mano. É os outros que tá faltando agora. Quê que é? Quanto tá pedindo esse golfinho? Cara, esse golfinho aqui, mano. É que não tem um preço definido ainda, tá ligado? Mas dá pra gente negociar aí, mano. O que que cê acha aí? Quanto que cê acha que tá valendo um carro desse aqui na rua? Ah, cara, eu já vi gente contando aí por 200 mil. 200 mil? Esse carro, mano? Fulto nada. Caramba, mano. Porque aí a maioria aí ganhou de presente, né? Tô ligado, tô ligado. Posso fazer pra você, mano. Eu tô zentinho também, mano. Tem problema não. Mas aí tá funcionado? Não, não tá funcionado não, mano. Pois é, isso aqui vai complicar um pouquinho, tá ligado? Porque aí eu vou ter que gastar uma notinha em cima já. Cara, que eu posso fazer pra você aí, então, pra ninguém sair do prejuízo, é 175 mil, mano. 175? Exatamente, mano. Deu um descontinho aí, boa, velho. Tá ligado. Pera aí, deixa eu ver aqui no meu banco. Como é que tá as coisas? Vê aí, vê aí, vê aí, mano. Vai aí, seu trouxa do caralho. Vai logo, mano. Se quiser trocar a Lamborghini nesse verde aqui também, eu troco. Beleza. É, irmão, botei a grana. Botei a grana? É. Poga o teu PayPal aí. Cê vai transferir ou cê vai ter dinheiro na mão? Eu transfiro, eu transfiro. Demorou, demorou. Ô, caralho, vou ter que aumentar 5 mil, mano. Caralho, o cara tá agredindo, mano. É só pagar, tchau. Chegou, chegou. Chegou aqui de boa. Chegou, olha aí. Aí, foi? Foi, 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 mano. Vou te passar a chave aqui. Caralho. Aí, fechão, agora aí. Deixa eu abrir aqui pra cê aqui, ó. Vai lá. Que isso? Aguardar, mano. Agora faltam só esses dois aqui pra vender, velho. É, pô. Logo que vende. Exatamente, mas só vender não é mais meu, né? Calma aí, gás. Já vendi dois, hein, mano. Vamos ver, vamos ver. Se tiver pra aparecer mais alguém aqui, eu vendo o restante, filho. Cadê, mano? Cadê, cadê? Vai comprar aí não? Vai comprar aí não? Motinha, carrinho, nada, nada. 10 conto eu dou agora, hein. 10 conto tá tirando, pô. Vai aí, ô, mullet. Ô, mullet. Vai ficar olhando só? Vai comprar não, mano? E aí, mano? Vai comprar não, mano? O cara é mudo, velho. É, é mudo. O que que é? Uma bicicleta. Eu não tenho muito dinheiro. Cheguei hoje. Sou novo na cidade. Tava trabalhando de motorista de ônibus. Pode crer, mano. Tô do seu lado, mas tá olhando pra frente falando aí. Então, mano. Tem aquela motinha ali. A gente vai fazer um preço bom pra você ali, mano. Aquela amarelinha ali, ó. É, mano. Vai ficar se segurando aí, caralho. Porra. Ah, churrou em cobra. Toma no cu, rapaz, não foge. Eu fiz umas viagens ali. Valeu. Tá. Fiz umas viagens ali, entendeu? Eu tô agora com 25 mil no momento, entendeu? Entendi. Não tenho muito, mano. 25 mil só eu tenho. Eu sou novo, né? Aí eu fui ali atrás de serviços de caminhoneiro. Não tão pegando no momento. Aí eu consegui de ônibus. Aí você conseguiu 25 mil só com ônibus. Só com ônibus. Cada viagem que eu ia tava dando uns 700, uns 500 reais. Tá cobrando caras passagem, mano. Tá ficando rico só de ônibus, tio. Então, mano. Dá pra gente brincar aí, mano. Sabe essa motinha amarela aí, ó? Sei, tô vendo ela assim. Então, mano. Eu consigo fazer pra você aí, velho. Que tá trabalhando firme e forte aí, tentando ganhar o seu. Faça aí por uns 150, mano. Entendido. Aí você só pode só precisar fazer mais 125 mil paus aí, mano. Pra ganhar grana, tá ligado? Entendi. Mano, pode crer, mano. Essa motinha, essa bicicleta é sua? Não, essa bicicleta é minha não. Eu acabei de perguntar mesmo sobre ela. Pode crer, mano. Acho que é daquele 12 ali que tá caído ali no chão. Ela tá com a quebrou a cavícula ali, ó. Pode crer, pode crer, mano. Então, faz o seguinte, mano. Se você quiser alguma coisa também. Dá pra gente entrar fazendo uns negócios aí. Você vende aí. Aí já era isso aí, velho. Tá bom. Então, é isso aí. É isso aí mesmo, velho. Só se esperar por ali por cima ali. Daqui a pouco a gente vê aí. Tá bom, tá bom. Valeu, valeu, mano. Só, só. É que eu estacionei o ônibus ali. Eu só vou entregar ele, só. Rapaz, vai lá, mano. Que você vai tomar a multa aí da prefeitura, filho. Tá bonito. Não deixar o ônibus parado, não, velho. Aham. Vai lá. Mas se tiver passageiro dentro. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou lá, vou lá. Cara, doido, tio. Deixa o passageiro lá esperando. O cara deixou o passageiro esperando lá, velho. Cabelo do cara, mano. O cara é doido. Caralho, o cara veio de 1.800 pra cá, mano. Ah, velho. Acho que eu vou guardar essas porra aqui. Já tá bom. Se aparecer alguém querendo comprar. É, mas não tô usando, né? Vende logo, né, velho. Ficar com o troço parado aqui não dá, não. Só tem essas duas coisas aí pra vender, mano. Talvez esse carro aqui eu nem vendo, velho. O pessoal também tá com medo de entrar na cidade aí, né? Tô com quarentena, né? É, então. Por isso que eu tô de máscara aqui, mano. Você não tá mascarado, né, tio? O negócio é diferente, né? Ah, mas eu fui ali na farmácia, não vendia. No hospital, não tô entregando mais. É, tem uma loja de roupa que os caras tão fazendo, mano. De tecido. Entendi. É, mano. Eu acho que eu vou dar o último anúncio aqui, deixa eu ver. Ó, última anunciada. Se não aparecer ninguém, seixe, mano. Bom, coloca a moto ali, por favor. Calma aí, calma aí. Ah, tá? Morador? Exatamente. Vou tirar o chapéu aqui. Vamos ver se eles não têm, mano. Vamos ver, vamos ver. E aí, tranquilo? Tranquilo. Tem mercadoria? O que você precisa? Tem mercadoria, porra. Quantas? Dá pena comprar 2 milhões e meio, mano. Ah, porra, não tem estudo, não. Tem que encomendar. Que isso, mano. Sério? Não tem estudo, não? Não. Quanto é que você tem aí? Tem 1.500. E dá quanto? 1.500? Você dá conta aqui pro senhor, calma aí. Caralho, esse cara não tem estoque? Caralho aqui, mano. Que isso, tio? Pô, é também de sacanagem, mano. Eu só vou pegar quando eu conseguir pegar tudo, fi. 1.650. 1.650. 1.650, mano. Isto. Isso aí dá quantos quilos, mano? Creio que dá uns 750. 750 quilos, né, mano? Você acha que um caminhão cabe quanto dentro? Ah, cabe tudo. Cabe tudo? Um caminhão daquele grande? Sim. Porra, foda é arrumar, véi. Tentei comprar um caminhão desse e não acho ninguém que tenha, véi. Ninguém do morro tem não pra vender? Eu morro não, no morro não. Porra. E se tu quiser uma encomenda maior, eu faço encomenda com a Farc. Tá ligado? Eles trazem pra você no caminhão mesmo, deles. Mas leva até o local? Leva, leva. Pode ser, mas leva lá, certinho, lá no local. Sim, certinho. A gente faz escolta ainda. Ué, mano, pode. Mas isso aí acontece hoje ou demora muito? Depende. Se estiver lá agora, eu faço a encomenda pra você agora. Eles atrasam. Ué, dá uma checada então, vê se eles estão lá. Tá pronto. Decide checar lá, mano. Porque fica até melhor eles entregar lá no local, né, mano? Vamos ver, vamos ver. Se não tiver, eu pego o dele aqui mesmo, agora mesmo, véi. Só que eu vou ter que ter um caminhão, véi. Eu perguntei lá ao AJ se ele conseguir pegar o caminhão, véi. Nossa, mano. É muita coisa, tá ligado, véi? E eu vou ter que chamar um monte de gente pra vender isso aí, véi. Vai sair um rodo daqui, mano. Seguinte. Vem um mano aí deles, aqui de helicóptero pra cá. Vou ver se ele tá disponível. Demorou, demorou. Ele vai vir pra cá agora? Ele já tá aqui. Ele só foi tomar um chazinho. Ah, de boa, de boa. Ah, ele vai lá falar com o cara lá, mano. E eu vou esperar, vou esperar. Não sei se é pra mim ir lá. Ah, ele tá indo lá. Vamos ver, vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. Caralho, vão gastar uma nota, fi. Nossa, se isso der errado, já era, véi. Se der errado, já era, tio. Vamos lá. Deixa eu ver o que ele respondeu. Cara, dá uma volta, mano. Ah, ele foi lá em cima de moto. O que que acontece? É, ele só tá sozinho, ele. Bom, sozinho ele não pode fazer. Só que mais tarde vai chegar o dos rapaziada aí. Tá na Colômbia, eu faço encomenda pra tu. Tranquilo? Eu acho que eu vou pegar essa aí que tá com você mesmo, véi. A de 1.500? É, a de 1.500. Só que eu vou te perguntar, aquela gaiola aguenta? Aquele carro gaiola? Ah, eu não sei. Não sei quanto que tem de porta-mala, não. Precisa de quanto de porta-mala pra caber na gaiola? Ah, vixi. Geralmente eu pego de 180, 180, vou enchar na motinha e levando. Porque já tem polícia aí na cidade, eu tô escutando sirene. Eu levo pra você, se quiser. Não é problema, na casa. Você acha que você consegue ir levando até lá? Faço, faço. Vamos fazer o seguinte, eu também tenho que ajudar, né? Eu consigo botar na gaiola e você também botando na moto. Vai vir mais um cara também pra ajudar a levar. Aí fica três, né? Tranquilo. Pode ser, pode ser então? Tá com a mochila aí já? É, eu tenho que ir lá embaixo pegar a mochila. Eu vou pegar lá. Vou trazer a gaiola pra cá, mais uma pessoa. A gente já vai levando. Aí você vai organizando aí já. Eu já venho aqui, já te pago o dinheiro já. Calma aí. Vambora, vambora, mano. Vamos fazer essa parada aí, tio. Nossa, o transporte vai ser um pouco tenso, hein, velho. Transportar isso tudo. Não tem caminhão, velho. Não tem caminhão, não, velho. O outro mandou um milhão aqui, mano. Pra ajudar no negócio, só que eu já tenho dinheiro. Não precisa, vou passar pra ele de volta. Caralho, tem polícia, mano. Meu Deus. Meu Deus, aí você não pode dar ruim, não, velho. É um transporte muito grande, mano. Vambora, vambora, velho. Vai dar certo, vai dar certo. Cadê ele, cadê ele? Cadê aquele cara, mano? Pedir ele pra ir na garagem 2 ali, mano. Vou pegar a gaiola. Gaiola das propôsidas. Na real, vamos ver quanto é que cabe na gaiola, Calminha. 50kg, mano. Tá de tiração que um carro desse também aguenta só 50kg, velho. Mas é o maior carro que eu tenho, mano. Vai ter que ser ele, velho. Pode levar essa parada, tio. É que não tem muito espaço mesmo dentro dele, né, velho. É por isso que é 50kg, ó. Aí, cheguei aqui. O cara já tá esperando já, mano. Deixa eu já ir colocando aqui, pra facilitar. Aí, já bota aí. Cabe 50kg aí dentro, mano. Cabe 100, então. De boa. Aí, você me passa um pouco também, aí. Mais na moto? Caraca, que moto é essa, mano? O cara consegue pegar mais na moto que eu no carro, velho. Passou um carro da polícia lá embaixo agora, hein, mano. Tem que ficar esperto. Passa aqui. Vou lá buscar mais. Demorou, demorou. Chega aqui, filho. Chega aqui, chega aqui. Pode passar o restinho. Aí, vai lá, vai lá. Cara, é. Você conseguiu achar alguém? Não achei nada, mano. Anunciei lá, pão. Eu compro lá, espero alguém aparecer. Não tem vendedor na condicionária lá agora. Não, mas os caras, porra, pra vender. Você não conseguiu nenhum? Não, não, não. Isso aí não. Isso aí não consegui, não. Ah, pode crer. Já tem que tentar ali, mano. Eu vi um... Tinha uns caras com o cara que ia fazer, só que acho que ele não tá ali, não, velho. Aquele de cabelo dos anos 70 lá. Ah, sim, sim. Esperar ele aparecer lá. Vamos encher, vamos encher, mano. Deu... 1600, se eu não me engano, velho. Pegar mais? Você acha que compensa pegar mais? Ele não tem, não. Ah, ele só tem 600? Só tem isso aí, o máximo que ele tem. Ah, de boa. Eu vou passar, vou esperar ele voltar com mais. Aí, cara, transferi pro cara aqui, mano. 1.650.000 a palma. Agora vai caber 180 nos bolsos aqui, mano. 180, tô tranquilo. Caraca, jogou um monte de coisa fora ali, velho. Então, qual vai ser a tática, velho? Se a polícia aparecer, como é que a gente vai reagir? Mano, tem uma viatura na frente do hospital ali, mano. Acabei de passar lá. Então, a gente tem que passar por cima, tá ligado? É, não. Vão virar pra esquerda aqui, subir e vão direto lá, mano. Não tô dando pra mandar 180, não, chefe. Puxa, tá chegando mais um aí. Você é o cara lá? É, vou passar pra ele. Pra passar também pra ele também. Patrão, não tô conseguindo mandar nada, patrão. Vamos ver, guys. Vamos encher tudo aqui, mano. Assim que a gente conseguir terminar de encher tudo, a gente vai sair. Calma aí, velho. Bora, bora, bora. Deixa ele ir na frente ali, a gente só vai seguindo, só. Se der alguma coisa, você tá armado aí, né? Tô, 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 tô. Eu também tô, aí, mano, ela tem que ter bala, fi. Vambora, 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 tio. Tomara que não dê nada, vambora, mano. Ah, caralho. Vambora por aqui por cima, que é mais safe. Todo mundo carregando ali os negócios. Vambora, vambora. Passando por aqui. Então, eu tô fazendo uns cortezinhos, pra não ficar toda hora falando ainda. Pra não ter ninguém atrás além deles. Eu tenho que ficar olhando pra trás pra ver se não tem polícia já atrás deles, tá ligado? Pra não levar pra minha casa. Só entrar, tio, só. Aqui ninguém entra mais, não. Safe, safe. Primeira remessa, chegou firme e forte, mano. Aê, chegou certinho, mano. Vamos botar lá dentro, lá da casa, lá. Bora lá. Bora, 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 bora. Não, tá faltando... Ah, tá aí. Caralho. Coideira, mano. O cara passou do nada ali, tio. Deixa eu colocar... Cadê a mãe passando aí? Vou lá pegar mais. Peguei aqui no chão. Deixa eu passar o restante aqui. Tem que tirar das mota ainda. Vocês não tem na moto, não? Hum, acho que tem duas só na moto, ó. Na minha, não. Tá, eu tenho que pegar lá no carro, lá. Calma, velho. Deixa eu pegar no carro aqui. Safe, hein. Consegui, mano. Primeira remessa. Agora tem que pegar o restante, filho. Vai vir tudo de uma vez agora na próxima. Quanto que já tem aqui dentro? 854 já tem aqui dentro, velho. 854, mano. Bora, vambora. Vamos pegar mais. Vai. Deixa eu sair aqui com o carro. Esse portão não é automático, né, mano? Fazer o quê, né? Vamos voltar pra onde a gente veio. Vamos lá. Vamos encher de novo, hein, mano. É muita coisa, mano. Nossa, vai demorar muito pra vender aqueles negócios ali, velho. Muito, muito, muito. Mas tinha que comprar, né? Os caras perderam tudo, velho. É foda. Que susto, mano. Cheguei lá, vocês já chegaram, porra. Não, vou encontrar uma casa dele que é melhor. Não, pode crer, pode crer. Mas aqui é bem invisível, velho. Espera. É. Deixa eu botar aqui no carro aqui. Estou lá, estou lá. Vai passar mais aí, mano. Botei senha ali. Caralho, não pode dar ruim, não. Chegar a polícia agora, quebrou. Vai, vai, vai. Só não pode brotar a polícia agora. Pois é. E é. Quando eu estava vindo para cá, ali perto do hospital, tinha uma. Estou ligado. Deixa eu ver aquela hora. Dá para passar mais umas 15, eu acho. Deu, deu, deu. Aqui, deu? Mais algum aí? Dá para botar na moto, alguma coisa? Aqui, está cheio. Aqui cabe, mano. Está cheio, está cheio, está cheio. É, dá para colocar na minha moto, tio. Vamos embora. Vamos na próxima remessa, mano. Essa é a última, hein. Essa aqui, será que é a última remessa? Ou tem que vir mais de novo? Hum, acho que vai ter que ir mais, hein, mano. É, ele falou que a quantidade... Você acha que vai ter que vir de novo ou já deu tudo? Esse cabe, mano. Já deu tudo, já? Manda mais 10, eu acho que cabe. Não, não. Vai precisar de outra viagem, mano? Acho que não, acho que não. Pode crer, pode crer. Ah, caralho. É, 10. Quantos que cabem nesse carro, hein, mano? 100. Aí, tendendo um carro, cabe 100 comigo, cabe 180. Pô, essa passou mais forte do que um carro, mano. Com gaiola ainda dentro. É, conseguiu pegar tudo? Deu tudo, deu tudo, já. Bora, vambora, vambora, vambora. Deu tudo, deu tudo, hein, mano. Vambora, última remessa. Última remessinha, velho. Vambora, com a maneira que deu tudo certo. Se vir, polícia quebrou, tio. Tô sentando o pé com o bichinho, velho. 180 aí que ele bota, velho. Tô tá vendo eles atrás. Seixo, mano. Seixo do seixo, conseguimos. Eita, c... Ah, foi tranquilo. Conseguimos pegar tudo, mas ainda acabou não. A gente tem que chamar alguém pra vender esses negócios também junto, filho. Sozinho, não vai dar pra vender esses tudo, não. Ô, Tonhão. Hã? Você tinha quantos aí? No baú tá com 1.029. Quer que eu pego pra tu e te passo? Pra passar. Mais? Alguém? Caralho. Vou ficar errado ainda. Mais algum? Vou deixar aqui no chão. No chão aqui. Mais alguém? Deu quantos aí, outro Tonhão? Calma aí, deixa ela pegar do carro lá, calma aí. É, colocar aí. É, deixa eu botar. É a última, vamos colocar a última. Vamos ver quanto que tem. 1.539. 1.539. Quanto? 1.539. Essas 39 passou, mas pode ficar. Ah, era 1.500, né? Isso, pode ficar, pode ficar. Ah, de boa, de boa. Aí, deu tudo certo aí, mano. Vamos lá. Agora o negócio é você vender essa porra, mas tá de boa. Pois é. Tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. Vamos guardar essa gaiola aí. Valeu aí, mano, pela parada aí. Valeu aí, mano, valeu. Nada, nada, nada. Deixa eu botar um pros caras aqui pra eles saírem. Bora, bora. Agora a gente vai ter que chamar o pessoal, mano. Já fizemos o transporte, deu certinho aí. O problema agora é chamar o pessoal pra poder fazer isso aí, velho. Vai vender, tá ligado? Vamos embora. Agora é a hora da gente recrutar os caras. E aí, vai querer fazer um negócio mesmo? Vou sim, irmão. Pode crer e tal, mano. Só tem que fazer o seguinte. Você falou que você tinha dinheiro aí, né? Ó, agora no momento, eu tava parado ali. Aí um cidadão chegou ali, que eu sou novo na cidade. Aí me deu um dinheiro. Aí eu aproveitei e comprou uma casinha pra mim, entendeu? No motel ali. Pode crer, pode crer. Aí agora eu tenho aqui comigo 45 mil. 45, mano. Então dá pra você... 45. Fala o seguinte. Vai lá na favela do Campinho lá. Fala que você tá querendo a informação de vender os negócios aí, tá ligado? Beleza. Mas cuidado que você fecha com esse cabelinho lá, mano. Bota uma touca aí, tio. Os caras... Beleza. Esse cabelinho de antigamente. Só dá uma chegadinha lá e vai com os caras lá, mano. Tá bom. Aí eu vou estar te esperando aqui, mano. Vai lá de moto, alguma coisa, mano. Tá bom. Eu tô ali com a motinha ali. Pô, mas aquela motinha que você tava é foda, aquela bise, hein, mano. É complicado, né? Vai ser tenso, né, mano? Você vai terminar o ano que vem as paradas, velho. Entendi. O que eu posso fazer, mano? Eu te empresto a XRE lá, velho. É um pouco melhor. Tá bom. Mas vai lá. Vai lá no Campinho lá e faz essa parada. Depois você volta aqui. Tá bom. Vai lá, vai lá. Tá, esse aí já tá de boa, velho. Porra, o caminhão aí. A gente tava precisando, velho. Esse aí eu achei aquele que aluga na fazenda lá, né, mano? Será? Tá parecido. É, parecido com ele. Pô, pode crer. O que pode fazer, mano? Tu vai prestar essa XRE pra ele, mano? Vai comprar uma placa lá e clonar ela, mano. Se os homens pegar ele, não dá pior pra você, tá ligado? É, pode ser também, né, mano? Vamos fazer isso aí, mano. Comprar uma placa com os caras lá e clonar ela, mano. Porque aí, se os caras prenderem ele aí, com a moto no teu nome é foda, mano. Olha lá, os puxos. Tô vendo, tô vendo. Pode ser, pode ser. Já tá olhando lá, já. Ah, lógico. Vai vir aqui, certeza. Não, eles deram a volta aí, vai pegar alguém lá, vamos ver. Ixi, carinha de mullet. Esse cabelo aí vai ser enquadrado, não certeza. Já tá subindo aqui, já. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que vai dar. Lá, 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 lá. Olha a policia aí, ó. Vamos passar e olhar mesmo, tiozão. Vocês não vão fazer nada, tiozão. Vai lá, essas trouxas. Não tem nada pra eles fazerem aqui, ó. Curioso. O cara lá tá demorando demais, mano. É ele parado ali, hein? Eu acho que é, mano. O cara querendo fazer as coisas com essa moto aí, mano. Tá doido, pô? Você vai acabar ano que vem, pô, com essa moto aí. É porque a gente chama atenção também, né? Deixa eu ver se acha outra. Tem que ir atrás de outra aí, mano. Outra que ele tá ali, velho. Vai dar uma moto aí, irmão. Tá querendo trocar numa aí, não, velho? Essa moto aí? Qual? Então, mano. É, não sei se você vai querer, tá ligado? Eu tenho uma... Uma XRE ou aquela BMW, tá ligado? Quanto que tá a XRE? A XRE acho que tá uns duzentão, né, velho? Mas a BMW tá... A gente pode fazer o seguinte. Você dá essa moto e mais quatro milhão é seu, velho. Caralho. Tá, você vai falar que você não tem dinheiro, mano. Nem sei o que eu quiser se tinha isso. Você não tem, não? Eita, porra. O cara chega encostando tudo, mano. Tá, porra, velho. Eita, caralho. Ô, ô, calma aí. Ô, ô, ô. Porra da moça, vira lá, mano. Espera um tempo aí, mano. Então, você tem mais 37 mil no banco, cara. Aí é foda, mano. Não dá pra ver. Podia me doar. Aí é foda, é foda. Vamos bater um hash, então? Se você ganhar, eu te dou a mesma quantidade que você tem no banco? Caralho. Você é louco? Não é, mano. XT ganha bem de boa. Não ganha, não. Essa moto é rápida. No máximo 230. XT pega 250 bem de boa. Vamos aqui. O que que é? Mas tem esse cara aqui. Ele não tem dinheiro, mano. Mais útil. E tal. É o seguinte. Você não tá querendo ganhar uma grana aí, não? Depende, né? É, aí a gente faz o seguinte. Joga futebol e é isso aí, filho. Peladinha? Não, é futebol todo domingo aí. Deixa eu botar o capa aqui, porque senão dá ruim, né, velho. Ih, rapaz. Tá de máscara aí. É, máscara é por causa das coisas que tá tendo aí, né, velho. Aí a gente... Cara, a polícia tá atrás de nós aqui. Não dá pra falar com o cara, não, velho. Calma aí, tio. Rapaz, não tá sabendo se tem mecânica aí, não? Mecânica é difícil, velho. É foda, cara. Já tem um tempo que eu vou colocar uma mecânica, velho. Pô, essa polícia vai ficar atrás, velho. Porra, o cara foi direto, porra. Ô, bicho cabaço, mano. Nossa, o cara foi direto e a polícia foi atrás dele, mano. Nossa, que bicho trouxa, velho. Ó, a polícia ali com o cara enquadrando ele lá. Bora se levantar. Ô, enquadrou ele lá. Puta que pariu, velho. Tá bom, tá bom. Vamos esperar ele aqui na frente aqui. Não tem nada de errado, não. Tem não, tem não. Vamos esperar, vamos esperar ele chegar aqui. Ó, ele tá vindo, a polícia vindo atrás, velho. Já eu. Mas aí você mora aonde, velho? Moro lá perto dos hotéis, tá ligado? Ah, pode crer. Fechou o sinal. Lá perto dos hotéis, você mora? Isso, isso. Pode crer, velho. É, por causa disso é barato que eu achei lá, né? Mas tá tendo hotel ainda, velho. Muita gente comprou lá, velho. Eles moram um em cima do outro. Rapaz, eu olhei lá, o cara acabou de comprar a última. Ah, pode crer. Mas valeu aí, falou aí. Demorou, demorou. O cara aqui já, a polícia já espatou. Espera aí, cara. Espera aí que a polícia já foi, já, mas já foi. Caralho, ele desgrudava mais. É, velho, tá foda, velho. Porra, eu perigo na para de seguir. Tá querendo ganhar uma grana aí de boa? Depende o que você quer fazer. Você só tem que vender os negócios aí, mano. Vai um monte de gente, tá ligado? Só tem que tá junto, mano. Tá junto. Bora, bora. Bora, bora. Pode aquecer. Segue, segue, segue. Só não fala pra ninguém. Segue aí. Demorou. Vambora, achei mais um, velho. E aí, velho. Ô, tranquilo? Tranquilo? É sim, motão aí, velho. Rapaz, queria uma dessas. Ô, quem que tá falando? É o da moto aí, ó? É o quê? Ué, os dois tão na moto? Aí tem que decidir. Mas aí, ó, o negócio é o seguinte, mano. Você não tá querendo ganhar uma grana, não? Bora, mano. Bora, bora. Vai querer ou não? Bora, claro. Tô precisando, mano. Tô com gente meio de multa pra pagar. Exatamente, mas segue nós aí, então. Sem falar um pio, mano. Segue nós aí. Demorou ela. Vambora, vambora. Já achei mais dois, mano. Mano, eu tô sentindo que isso pode dar muito ruim, velho. Eu tô chamando muita gente sem consultar, mas é tudo pereba, vocês tão vendo, velho? Que vai a pena aí, velho. Lógico, vocês nunca devem fazer isso na vida real, né, mano? Nunca, jamais, façam isso na vida real. Por que aqueles caras tão parado lá em cima? Ó, ó, ó. A polícia ali, a polícia. De novo não, cara. Eita, porra. Deixa eu ver, arrumei mais dois aí já, mano. Chega aí, vocês dois aí, chega aí. Calma aí, calma aí que eu tô ouvindo barulho. Vocês já tem informação lá de cima do negócio de entregar, mano? Eu tenho. Os dois já? Tem já? Então já tá fácil já, mano. Então você já vai lá em cima lá e já pega de nada a parada, velho. Demorou, mano. Aí volta aqui. Só tem o passaporte lá pra colômbia. É, isso aí a gente resolve. A gente vai todo mundo junto e a gente resolve isso aí, mano. Não vai armado, hein? Não pode ir armado, não. Sim, sim, tá ligado, senhor. Vai lá lá em cima, lá. Vai lá em cima, lá em cima. Os caras já tão indo lá. O outro aí não voltou ainda, não? Ele foi ver se arruma um cara ali embaixo, né? Não, mas o outro lá que eu falei que vai ir lá em cima. Não, não. Chegou aqui não, mano. Caralho, aquele lá é palhaço, aquele lá é osso. Tá, eu tenho que arrumar mais, mano. Só se ele chegou lá, os caras passaram ele lá no bolo. Não, pode ser também. Com aquele cabelinho, eu falei pra ele não ir com aquela porra, né? É, então. É foda. Vou, vou... Os caras chegar aqui... Eu acho que é mordo aqui o maluco lá. Segura eles aqui, mano. Segura o quê? Que eles foram lá pegar a informação. Vou tentar achar mais, mano. Quero pelo menos uns 10 cabeças, mano. O cara do mullet do nada sumiu. Calma aí que eu quero mais, mano. O cara do táxi encostadinho ali, mano. Deixa eu ver esse cara aqui. É, irmão, tranquilo? De boa aí, táxiista? Viaje, viaje, mano. Ô, irmão. Porra, táxiista do caralho. Não fala, mano. Deixa quieto. Vamos ver mais aí, calma aí. Para lá, pô. Acabei de pegar aqui. Pode ir lá, vai lá. Meu cadastro tinha... Pode ir lá. Então, deixa eu perguntar aí. Chegou um cara de mullet aqui não, velho? Que eu sei, mano. Cabeludo, pá. Não veio aqui não? De um afagio? É, isso. Aí, ele comprou nada aqui não? Informação, alguma coisa? Ele tá trabalhando de aviãozinho pra mim. Ah, porra. Aí você contratou o cara, caralho. Pode crer, pode crer. Eu ia perguntar aqui o negócio aqui. Vocês não fazem segurança não, né? Depende. Que tipo que tu precisa? Então, vai sair um grupo de 5 pessoas vendendo os negócios. E pelo menos um segurança atrás, tá ligado? Caso apareça a polícia, essas coisas, né? Vocês não estão armados, não? Não dá, né, pô? Colômbia, né? Entrar lá armado. É o seguinte, se der merda, vocês podem vir pra favela. Infelizmente, o meu tocar é esse meu zoado. Pode crer, então. Se der alguma merda, pode vir pra cá direto, então. Pode, pode, pode. De boa, então. Valeu, é, mano. Ah, deixa eu lá em cima pegar logo a parada ali, calma aí. Tranquilo, vai lá. Deixa eu pegar logo a parada aqui, que é pra vender, né, mano? Tá, deu ruim e a gente veio pra cá, mano. Foi a fala dele, né, tio? Porra, os caras contrataram ali. O cara que eu ia contratar, mano. Mal pai isso aí, velho. Os caras desgramados, velho. Porra, vai ter que ir nós 5 mesmo. 5 tá bom. 5 vai livrar aí já uns 2 milhões de quilos já, velho. Levando 70, cara. Se você multiplicar por 2, você pode ver que dá suplitação de 5, velho. Aí é só a gente somar e a gente divide. Depois do resultado final, a gente divide com todo mundo e quem ficar com mais, vence. Vocês dois já tá com a parada lá, mano? Já pegou lá em cima? Já pegaram a gente lá em cima lá? Todo mundo? Já, já. Todo mundo já pegou? Vocês dois aí? Sim, sim, sim. Não, os outros dois, mano. Não, já com a entrega dos negócios já. Todo mundo já tá? Sim, a minha lá na Colômbia. Não, mano. Não vai junto? Ué, eu já peguei lá em cima lá. Eu vou esperar tão vocês dois lá. Ah, então. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Problema na garganta aqui, tá foda. Caralho. É, amor, tranquilo? Tranquilo, mano. Espera aí, esperar os caras voltarem. Cuidado com a policia está ali embaixo. Tô ligado, tá ligado, mano. Deixa eu ver se aquele taxista lá é cabaço, vai ficar andando de táxi mesmo, calma aí. O taxista ali, mano, talvez ele que ia trabalhar também, hein. Ainda mais que tá tendo roubo. Ô, delícia, mano. Tem que aproveitar, mano. É, mano, tranquilo? Tranquilo, vai nós, mano. Tá de boa, mano. Caralho, bateu ali. Você também bate, mano. Eu nunca bati, rapaz. Vai me tirar ali. Cadê? Bora lá, bora lá. Segue. Vamos embora, vamos embora. Vai começar, mas vai ser nós cinco mesmo, velho. Polícia não pode saber, não. Vem, tiozão. Vem, porra. Tá faltando gente aí, caralho. Cadê o restante, mano? Vem a hora. Cadê o restante, mano? Pô, pode entrar armado lá, né, mano? Não, tem que guardar. Tem que guardar, mano. Guardou debaixo do banco da moto. Guarda na moto, que é melhor. É uma cima, é uma cima, né, BO. É BO na moto? É, mano. Na moto também. Calma aí, chega aí, chega aí, chega aí. Vou ficar ali no nosso esconderijo, tá ligado? Eu não vou levar esses palhaços na minha casa, que também não sou trouxa, né, mano? Vou ficar aqui no esconderijozinho. Faz o seguinte, me passa aí a arma aí que eu guardo lá. Passa isso aqui pra você, cara. Quer dizer, vamos lá, vamos lá nós três lá. Vamos lá, vamos lá. Espera aqui, espera que a gente vai pegar os negócios lá e já vamos voltar aqui. Beleza. Caralho, se isso aqui der errado vai dar muito ruim, vai. Vambora, vou guardar ali as paradas ali na minha casa. É a arma, a gente tem que pegar os negócios, trazer aqui e a gente vai direto pra entregar, filho. Todo mundo já tá com a missão já em dia. Deixa eu pegar aqui com eles aqui as paradas já, né. Cadê? Vamos lá em casa lá. Tem a opção também, mano. Ah? Quando a gente chegar na fronteira lá, a gente deixa numa moita lá, tá ligado? Aí quando sair da coluna a gente pega de novo, mano. É. Tem essa. Pra não ficar desarmado, né, mano? Pode ser, acho que é melhor pelo menos um pra fazer isso. Será que o foda se os malucos tiverem algum amigo assim, mandar um contato e... do ATH, sabe? Acho que difícil, mano. Vai, Adé, calma aí, deixa eu passar aqui a parada. Não sei, né. Tenta mandar 140 aí. Ah, o fio tá rasgado aqui os bolsos, sei lá. 130, 130, vai. Vou te enviar esse aqui, calma. Vou te enviar aqui. Calma aí, você dá pra mandar tudo. Chegando aqui no local, aí, mano. Tá com os nec tão aqui ainda, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu passar os negócios aqui pra eles já. Tranquilo. Aí, deixa eu te passar aqui. Vem lá em casa e troquei de roupa, lá, botei uma mais... Sirene. Tranquilo. Pega aqui, mano. Vê se... Vê se cabe mais aí, mano. Deixa eu botar aqui no mapa. Eu acho que cabe mais, Chilo. Vou te passar 10. Ah, cabe. Não cabe mais aqui. 35 quilos só. Safe, toma aí, mano. 70, não. Cada um leva 70, mano. Todo mundo já tá com a missão já ativa, a gente tem que levar, né? Aham. Então, vambora então. Mas, cabe mais aqui. Não, não, não. É 70 pra cada um, é. Depois a gente faz mais, vambora, vambora. Tá ligado. Como é que é? É, vai que todo mundo junto mesmo, cara. Todo mundo junto, todo mundo junto. Vambora, vambora. Vambora. Vamos sair agora, mano. Vamos pela praia, pela praia. Vambora, vambora. Vai começar, hein, guys. Vai começar aqui, tio. Não sei nem quanto tempo tá nesse vídeo pra vocês, hein, mano. Era pra mim cortar agora e começar outro já de amanhã, né? 5 motos, mano. Tem 5 motos agora, hein, fi. Com esses caras aí, a gente já nota o contato. Depois a próxima é com 10. 20. O objetivo é fazer com todo mundo, fi. Uns 20 cabeças fazendo isso aqui, velho. Imagine, 20 cabeças, mano. Cadê os moleque? Tá ali, tá ali. Tá faltando um, tá faltando um, cara. É, o cara não vai conseguir acompanhar a gente, não, pô. A moto leva muito lerda, vambora. Mas ele sabe onde que é, mano. Ele sabe onde que é. Vamos no ritmo dele aí, vai. Vai na frente, mano. Vai. Vai, senta o pé aí. Você que tá com a motinha, senta o pé o máximo aí, vai. A gente vai seguir você. Essa é a moto mais lerda, mano. Safe. 5 logo, mano. Carai. Tomara que dê certo isso aqui, mano. Que se vir pro lixo, vai um pro lado, outro pro outro, mano. Eu não tô entendendo, tio. Um vai ser pego. Agora ele vai saber quem, mano. Um sempre pego. Tranquilo, até agora tá de boa. Tô dando uns cortes aí pra não ficar muito, né. Tá ligado? Os caras ali atrás tão vendo. Tem dois aqui na frente. A gente tá tendo aqui na velocidade quase 200 por causa do cara ali na frente, daquela moto. Lógico, né, mano. Quem for pego vai ser esse cara, porque a moto dele é mais lerda. A gente vai ficar pra trás bonito, né. Calma, sem faísca aí, mano. Essa aqui é a parte mais perigosa, porque se tiver uma barreirinha ali na frente do EP, a gente tá ferrado, velho. Tomara que não tenha, tá tranquilo. É, a gente vai conseguir entrar lá dentro, hein, mano. Ó, chegamos na Colômbia, hein. Chegamos na Colômbia. Vamos fazer nossa primeira entreguinha. Lógico que eu vou cortar, né, mano. Porque isso aqui eu já mostrei pra vocês, né, velho. Isso aqui eu já mostrei pra vocês, a gente fazendo. Volto se der alguma coisa, tá ligado? Se der alguma coisinha assim, mais ou menos a gente volta, velho. Calma aí. Eu esqueci de falar aí, velho, ó, que se der qualquer coisa de ruim, mano, é só correr direto lá pra favela lá do Campinho, mano. Os caras falam que é só ir pra lá que eles dão uma cobertura. Demorou. Vambora, vambora. Tinha esqueci de falar isso pros caras, mano. Agora eu só volto quando acabar. Ou se der alguma coisa aqui, calma aí. Pô, mano, vai devagar, cara, senão a gente tá minha moto, mano. Peraí, cadê tua moto? Minha moto saiu rolando aí pra baixo, velho. Cadê minha moto? Ai, caralho, velho, que eu não tava gravando, mano. Porra, moleque, dá uma porrada ali, velho. Olha isso, não tinha moto pra parar, velho. Mano, espera um pouco, mano. Eu tô batindo o C, porra? Imagina, porra. Nossa, se eu tiver te batido. Porra, devagar, mano, tem que esperar, caralho. Demora. Porra, por aqui, ó, por aqui mesmo, olha esse aqui. Caralho, Ebi, pode vir aqui na delegacia. Ixi, Ebi, mano, Ebi por aí é foda, hein, mano. Vambora, vambora. Caralho, ele não tava gravando, moleque, me deu uma porrada ali, velho. Eu acho que ele é barrinho, né, mano. Eu tô de colete também, dá uma ajuda. Vamos esperar os caras ali, mano. O outro vai ter que dar a volta. Ah, o cara não tem moto pra isso. É, não sei não, mas ele veio. Tá faltando um. Oxe, onde é que o outro foi? Tá, porra. Vambora. Aquela moto não era pra ter descido esse não, né, vai fazer o que? Eu não tenho nada a ver com isso, tio. Se ele acha que a moto dele é apropriada, vambora. Já tá quase acabando já, mano. Tá quase acabando já, hein, velho. Vambora, é a última... Ah, falta duas entregas agora? É, duas entregas. Vambora, vambora. Não, tio, tá indo tranquilamente, mano. Desse estilo aqui eu quero aumentar pra 10, eu posso, mano. 10 moto indo pra lá e pra cá, velho. Só que vocês têm que deixar nos comentários se vocês querem que eu grave tudo ou não. Deixa assim. Meu Deus do céu, polícia. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ela não veio, velho. Nossa senhora que ela não veio. Vambora, 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 vambora. Vem, vem. Caralho, velho, ela não veio atrás, mano. Que sorte da porra, tio. Nossa senhora, velho. Meu Deus, essa passou por pouco, velho. Caralho, ela não veio, não. Mano, essa foi, foi, caralho. Caralho, geleia. Alguém batendo a viatura ainda ali, né? Não, não. Foi direto, eu acho. Cadê o moleque, porra? Não sei, mano. Os caras... Vixe. Deixa eu ver, deixa eu ver se tá os moleques ali, calma. Cadê os caras, mano? Será que os coxas pegaram? Não, mano, não perdi daí. Ah, tá ali, vai lá, vai lá, vai lá. Cadê? Você não entregou ainda, porra? Não, porra, eu fiquei com medo das polícias. Batei lá, porra. Entrega ali, mano. Entrega lá, porra. Cadê o outro maluco, lá? Ah, vai ter roubo agora, se fala, mano. Por isso que eles vão parar, então, nós, mano. É, mano, acho que devia estar tendo roubo, ele estava indo pro roubo, eu acho, por isso. Caralho, cadê o outro, mano? O outro sumiu, velho. Oh, eu falei aqui com o meu amigo no celular que ele disse que já tá vindo aqui. Ah, pode crer. Tá tendo roubo, mano, por isso que as polícia não veio atrás de nós. Ah, tá. Com sorte. Cadê, já tá vindo já, você falou? Demorou, demorou. Onde ele foi, mano? Ele fugiu, deve ter que ver a polícia, ficou doido, né? Ah, ficou. Foi choque, né? A polícia ainda atrás dele, ele falou. Sério? Ah, aí ele progrediu o roubo. Nossa, velho. Ele já tá vindo. Como é que ele não traz as polícia pra cá, né, velho? Toma, ele. Mas eu acho que é só nós rodear ali por trás da praia ali, porque tem uns cantinhos assim de cimento, dá pra passar lá. Cadê, mano? Os cara viram, vieram e ramparam, não sei o que. Ah, ele aí, ele vindo aí. Ah. E o cara tá em choque. Entrega lá. Vai lá, entrega lá. Caralho. Caraca, eu fui pro lado, só que eu vi vocês indo pra cá, eu peguei e fiquei... Ah, eu coxei a minha rota, mano. O cara virou a esquerda, a polícia. Eu peguei a esquerda. Eu peguei a esquerda. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Vamos logo, fica com essa parada na mão, não, meu tio. Ninguém tem sorte duas vezes, não, mano. Essa a gente escapou. Ah, tiozão, não pode dar mais errado, não, velho. Chegamos, chegamos no localzinho aqui, de boa. De boa, de buenas, de buenas. Última entrega, velho. Última entrega. Pronto, mano, terminamos aí, velho. Vamos encontrar onde? Lá no Moama? Não, vou fazer o seguinte, calma aí. Vou fazer o seguinte, cadê? Passa as paradas aí, tudo aqui pra mim aqui. Toda a grana, a grana, só a grana. Só sobrou a grana, né? Pra mim sobrou 4. Pra mim sobrou 3. Pra mim sobrou 6 aqui. É, passa tudo, passa tudo, passa tudo. Vou passar tudo aí. Pega aqui, eu coloquei aqui no chão aqui, pra não dar uma. Tá aqui também. Mais 4 aqui, ó, que sobrou. Tem 3 coca. Deixa eu botar aqui. Vocês já passaram tudo? Dinheiro, tudo? Tô limpo aqui. Agora sim. Não, mano, calma aí que alguém passou pra mim, botou no meu bolso o dinheiro aqui, calma aí. Calma aí, bota aí. Vai, vai, tiozão. Vamos ver quanto é que deu no máximo aqui já, mano. Vamos ver quanto é que deu. Quase 1 milhão, velho. Quase 1 milhão. De boa, de boa. Vamos fazer o seguinte, vai direto pra favela, que eu vou lá guardar essas paradas. Aí a gente se encontra lá. Beleza. Fica melhor. Mas calma aí, vamos junto aqui, até uma parte aqui, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Tá bom, tipo, cadê minha casa? Me segue aí, me segue aí. Vamos junto, mano. Qualquer coisa aqui, um vai pra um lado, vai pro outro, velho. Um vai ter que ser pego, que ninguém ali mais tem nada, só eu. Tranquilo, até agora. Se não tiver faltando 1 quilômetro perto da minha casa, eu já mando eles irem pra favela. Deixa eu falar pra esse. Pode ir lá, pode ir indo lá pra favela, vai lá pra favela. Vai pra favela, pode ir. Vamos embora. Vou guardar as paradas. Deu certo o plano, hein, mano. Deu certinho o plano, hein. Eu acho, até eu botar na minha casa ali, e não ver nenhuma polícia. Ah, dá certo. Eu falei que esse vídeo ia ser a gente fazendo uma ação, né, mano. E roubando alguém, né, velho. Vai ter que ser o próximo, velho. Porque na hora que eu comecei, não tinha ninguém, mano. Ninguém. Sabe que é ninguém, velho? Tá foda pra gravar, mano. Eu tô fazendo um pra vocês, mano. Tô fazendo o meu máximo aqui. Colocar. 29. Colocar. Quase um milhão, velho. Quanto dinheiro a gente já tem aqui guardado? Um milhão e meio. Tem muita coisa pra vender. Deixa eu pegar minha pistola de volta. Eu não sei se os caras vão querer fazer de novo, né, velho. Acho que a gente vai fazer de novo, mas só que eu vou fazer em off, tá ligado? Fazer em off aqui, mano. Deixa ali. Guardei tudo que tinha que guardar. Vamos lá pra favela. Vamos lá pagar os caras lá, que ajudou a fazer os negócios. Vamos lá. Vamos de ela pra favela lá. Vamos terminar logo, sim. Aí, deu certinho, deu certinho. Os caras já estão aqui esperando já, velho. Deu tudo certo, mano. Aí, velho. Calma aí. Deu certo o negócio lá, mas nem precisou da parada, não, velho. Ô, esquisito. Ah, falei. Você tá fême, mano. O que é que é? Você tá fême, velho. Que isso, velho. Como assim? Ah, essa aqui é proteção, mano. Tá ligado? Tá um pouquinho, tá um pouquinho. Parece uma barata, velho. Então, tio, mas é pra diferenciar, ninguém sabe quem é que tá aqui, mano. Tá sério. Só os caras vêm atrás, né, tio. Deu tudo certo ali os negócios. A gente comprou o centavo aí, a gente comprou a mercadoria toda aí, porra. Eles já estão até sem estoque aí, mano. Deixa eu apagar os negócios dos caras aqui, que ajudou aqui, mano. O que tá escrito aqui, ó. Camila, só aqui. BOP? DOP, mano. BOP. BOP, tio, exato. Aí, eu tava fodido, mano. Cadê o outro cara lá, mano? Vem aqui, mano. Então, mano. Como foi a primeira viagem, assim, deu certo aí. A gente vai tá passando. Deixa eu ver aqui o cálculo aqui, pra dar certinho pra vocês aí, mano. Cada um aí lá, eu consegui o... Quase 200, né, mano? Vocês conseguiram, né? Aham. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos passar 20 pra cada, porque foi a primeira. Talvez a gente vai fazer mais agora, mano. Aí, ainda vai vir mais 20, vai vir mais 20, tá ligado? 20 e 20, você vai sair daqui, tá ligado? Com a grana, mano, velho. Tá safe, gente? Tá de boa, tá ligado? Tranquilo, passa a sua conta aí. Certinho? Aí. Você quer passar só no número aí, pá? Quando você precisar? Não, me passa aí que eu vou adicionar aqui, mano. Pronto, os dois aí, já deu toque aí, ó. Aí. Aí, eu vou ver aqui, mano. Vocês podem ir no lar. Aí, eu vou ver aqui, se der tudo certinho, a gente dá um toque pelo celular e se encontra naquele mesmo lugar lá, velho. Beleza. Tranquilo? Valeu, valeu pela ajuda. Valeu, valeu. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, eu me dou carona ainda, moto para de funcionar. Eita porra. Bora lá, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like. Ah, calma aí, deixa eu perguntar um negócio aqui pra eles aqui, mano. Deixa eu te perguntar aqui, mano, o negócio. Se eu quiser comprar uma arma um pouquinho maior do que uma pistola, tem como? Pior que não, cara. Não dá? Só tem as mais potentes. Não, só tem as mais potentes. Qual que é as mais potentes? A Double Air é chão, tá ligado? O que que é isso? Uma linha dourada. É uma dourada. Uma pistola, isso aí? É. E quanto que é essa pistola? 200. 200? Mas essa aí não tem porte, né? Não, eu acho que não. Pode ir, porque depois não tava comprar fuzil esses paradãos, né? Não dá, não dá. Infelizmente, não pode vender. Pode ir, querido. Deixa a queda, mano. Depois a gente vê esse negócio aí. Tranquilo. Não valeu, velho. Valeu, valeu. Cadê? Vou roubar. Qual que é a minha moto? Bora lá. Essa aqui, né? Essa aqui, né? Bora. Eita porra, essa é ali em cima. Então é isso aí, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo. Vamos ver o que a gente vai fazer no próximo. Vamos ver se a gente faz aquele negócio que eu falei, que era pra tentar roubar os caras, né? Valeu, falou. E aí